Música Os estudantes que fizerem o exame nacional do ensino médio deste ano terão acesso a correção das redações. O anúncio feito pelo Ministério da Educação traz também outras mudanças. Uma das novidades é que os textos serão corrigidos por duas pessoas de forma independente e haverá cinco itens para avaliação. Caso a diferença entre as duas notas seja acima de 20%, haverá um terceiro corretor. A redação passa a valer mil pontos. O objetivo das novas regras é prevenir os problemas ocorridos no ano passado, quando muitos candidatos recorreram à justiça para ter acesso à prova. Alguns deles conseguiram que a nota fosse revista. A partir de julho, o Ministério da Educação irá distribuir um guia aos candidatos com as explicações das novas regras. As inscrições para o Enem começam na segunda-feira e as provas serão realizadas nos dias 3 e 4 de novembro. O Ministério da Saúde divulgou hoje números que mostram uma queda de 21% nas mortes decorrentes de complicações na gravidez ou no parto, em 2011, em comparação com 2010. Os dados foram coletados entre janeiro e setembro. Neste período, 1.038 mulheres morreram por estas causas no país. Entre 1990 e 2010, o indicador caiu pela metade, de 141 para 68 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Mas a meta é baixar esse número para 35 até 2015. Hoje é o Dia Internacional da Tireoide. A estimativa é de que 300 milhões de pessoas sofram de disfunção da glândula no mundo. Mais da metade desconhece o problema. Em Campinas, hoje de manhã, a população pode tirar dúvidas e fazer exames. Lorena aproveitou a passagem pelo Hospital Celso Piero para participar da campanha. A jovem respondeu um questionário e foi examinada pela médica, que diagnosticou um distúrbio na glândula tireoide. Eu sinto algumas alterações, teve alteração de peso e aí eu suspeitei e pedi o exame para o médico e deu positivo. O objetivo da ação em Campinas foi promover o diagnóstico precoce e levar informação sobre os problemas que esta doença pode causar. Quem passou pela análise e teve alguma alteração detectada já recebeu encaminhamento para a realização de exames mais detalhados. Quando cheguei aqui para marcar uma consulta e a moça entregou, eu comecei a olhar o papel e eu vi que tinha alguns sintomas. Então já me preocupei. Vou para detectar se tem algum problema de saúde, né? Às vezes você tem e não sabe, né? A glândula tireoide é importante para o bom funcionamento de todo o metabolismo. Ela age no funcionamento de órgãos como o coração, cérebro, fígado e rins. Quando a tireoide não funciona corretamente, pode liberar hormônios em menor ou maior quantidade necessária e trazer problemas sérios à saúde. Você pode ter diminuição da memória, sonolência, muito frio, diminuição dos batimentos cardíacos, pode ter perda ou aumento de peso, distúrbios menstruais, aumento do colesterol. São sintomas gerais que estão relacionados com hipo ou hipertireoidismo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, aproximadamente 10% da população tem alguma disfunção tireoidiana. A mais comum é o hipotireoidismo, que afeta mais de 10 milhões de pessoas no Brasil. Entre os homens, a doença atinge 3%. Já entre as mulheres com mais de 45 anos, esse número chega a 15%. O exame realizado pelas especialistas é bem simples. Apenas apalpando esta região do pescoço, já é possível verificar alguma anormalidade. Alguns sintomas podem ser associados à doença e caso isso aconteça, é muito importante a procura de um médico. No caso da disfunção hormonal, o tratamento é medicamentoso. Se for um nódulo, se for uma nodulação, precisa ver se há indicação cirúrgica ou não. E se tiver indicação, a cirurgia é curativa. A frente fria perde a força e amanhã o sol predomina no estado de São Paulo. São baixas as chances de chuva. O tempo só volta a ficar chuvoso no domingo, com a aproximação de áreas de instabilidade. Em toda a região faz calor à tarde. Em Campinas, os termômetros podem chegar aos 26 graus. Em Pauline, salta aos 27. Em Dayatuba, máxima de 28 graus. Um incêndio nesta madrugada destruiu uma fábrica de móveis no Parque Vianorte, em Campinas. Ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta das quatro e meia da manhã. O corpo de bombeiros foi avisado e chegou rapidamente ao local. Ao todo, 14 homens trabalharam no combate ao incêndio, por cerca de meia hora. Chegamos aqui, nos deparamos com muita chama no interior daquele galpão e rapidamente, de pronto, o pessoal abriu a porta e começou o combate às chamas. E como não tinha muita coisa lá dentro, rapidamente foi controlado. Para auxiliar os serviços da equipe, a rua onde fica a fábrica foi fechada. Agentes da Indec monitoraram o trânsito. No espaço de aproximadamente 300 metros quadrados, não restou nada inteiro. O local era utilizado para a fabricação de móveis para laboratório. Por causa da proporção do incêndio, funcionários da Defesa Civil foram à fábrica para analisar a área. Eles interditaram o prédio temporariamente para ser avaliado se há algum risco de desabamento. Este barracão ao lado ficou com algumas rachaduras e também vai ser monitorado. Funcionários de empresas que ficam na mesma rua acompanharam preocupados os serviços dos bombeiros. De acordo com o tenente, o material que tinha na fábrica pode ter auxiliado na propagação das chamas. Um material muito inflamável e ajudou a propagar rapidamente. Uma perícia vai ser realizada no local para descobrir as causas do incêndio. De acordo com o proprietário, a empresa era assegurada e ainda não há um levantamento sobre o prejuízo causado. E veja a seguir, Guarani terá Jackson para enfrentar o boa logo mais no Brinco de Ouro. Legenda Adriana Zanotto